Nós católicos cremos na vida eterna. A morte não é o fim de tudo, mas uma passagem para uma nova realidade junto de Deus. Celebramos o dia de finados porque fazemos memórias daqueles entes queridos, de todos aqueles que já faleceram, então daqueles que já estão junto de Deus ou próximo de Deus. Se a pessoa não for muito boazinha aqui na terra, tiver aprontado demais, é o que a gente fala do purgatório. Um espaço, um lugar onde a pessoa fica para se purificar para esse encontro com Deus. Então ao celebrar o dia de finados, nós mandamos celebrar missas por aqueles que já faleceram. Às vezes se tem aquele costume de acender uma vela por aqueles que já morreram, no intuito de iluminar a vida deles, pedindo para que Deus, sim, não aquela vela em si, mas simbolizado por aquela vela, que Deus ilumine aqueles que já morreram, para que também possam interceder por nós que aqui ficamos. Então nós mandamos celebrar missa pedindo por aqueles que já faleceram, mas também pedindo que eles, junto de Deus, intercedam por nós que aqui ficamos. A gente poderia dizer o seguinte, que o dia de finados é um dia saudoso. E como fala a canção, a saudade às vezes dói e se dói, e a gente acaba vertendo lágrimas por esse sentimento, o mais belo sentimento de todos, que é a saudade. Então muitos têm esse dia como um dia triste, quando na verdade nós celebramos sim a vitória, queremos no Cristo ressuscitado e nós também vamos ressuscitar, vamos estar junto de Deus quando passarmos desta vida.